Caríssimos, raríssimos, bem-vindos a um dos meus projetos mais queridos, que é o Leia Vale a Pena, onde eu compartilho com vocês livros que me encantam, que me inspiram, que me transformam. Eu não vejo a hora de compartilhar isso com vocês e eu confesso que eu deveria talvez ter compartilhado esse livro mesmo antes de terminá-lo, que é o que eu costumo fazer, mas dessa vez estava tão bom, estava tão inspirador, eu estava sentindo uma evolução tão constante nos conceitos que eu falei, eu não vou fazer justiça a esse livro se eu comentá-lo no meio do caminho. O livro, o autor se chama Steve Stewart Williams e o seu título, um pouco provocativo, é O Macaco que Entendeu o Universo. O subtítulo, Como a Mente e a Cultura Evoluem. Eu escolhi a palavra evolução logo no começo, não foi por acaso. Esse livro trata justamente de uma disciplina que, nossa, me encanta agora, que é a psicologia evolutiva. Como é que a gente entende o nosso comportamento, como é que a gente entende, inclusive a sociedade, como a gente se relaciona e como é que a gente entende também a questão da cultura, pensando como Darwin, não necessariamente fazendo referência, sei lá, aquelas coisas um pouco mais clássicas da psicologia, esquecendo um pouco de Freud, esquecendo um pouco de Jung, esquecendo um pouco de tudo. Aliás, o que eu fico bastante aliviado, eu vou confessar para vocês que uma ansiedade que eu tenho faz bastante... Acho que a vida toda. Eu nasci em 64 e a minha educação foi durante a ditadura militar. E digamos que o ensino de humanidades não tenha sido uma prioridade nesse período. Então eu cresci com uma certa angústia de não ter aprendido tudo o que eu precisava saber, de não ter lido tudo o que eu precisava ter lido e fiquei correndo atrás do prejuízo. E quando eu fui fazer faculdade de comunicações, eu falei, puxa, agora sim eu vou ser apresentado a grandes obras que vão bom abrir minha cabeça. Mas aí eu percebi que a academia tem sempre um compromisso com a tradição. E eu ficava muito aflito, até que ponto eu estou vendo aqui, não necessariamente as coisas mais recentes, as coisas mais, sei lá, provocativas, as coisas mais promissoras, mas de repente eu estou aqui vendo, tirando poeira aqui desses livros empoeirados. Pois bem, psicologia evolutiva, para mim, tem sido absolutamente transformador em termos de pensamento, porque, na boa, isso me tem ajudado a entender muito melhor como que nós, criaturas sociais, funcionamos. E por que a história da psicologia evolutiva? A questão é a gente deixar de acreditar que nós somos alguma coisa especial, que de repente a gente ganhou esse mundo de presente e nós somos criaturas completamente únicas. Na verdade, não. A gente faz parte, não só faz parte de tudo isso, a minha volta, a natureza, o mundo, mas a gente também faz parte de uma longa aventura, que é a aventura da vida. E essa aventura da vida criou vários tipos de tudo, de corpos, de organizações, desde o formigueiro até a colmeia, passando pela tribo, passando pelos grupos de primatas. E, lembrando que a gente é noventa e tantos por cento idêntico a um chimpanzé, uma das coisas mais interessantes, que tem a ver com, acho que um dos últimos livros que eu comentei aqui com vocês, que é o Bonobo e o Ateu, se eu não me engano, na hora que você olha para os nossos primos primatas, por assim dizer, muitas das nossas características mais nobres, empatia, compaixão, senso de reciprocidade, reputação, tudo isso já está lá, tudo isso veio no pacote, por assim dizer. A gente compartilha muitas dessas características com outras criaturas sociais, como os chimpanzés, os bonobos, os orangotangos, os gorilas. E a hora que a gente começa a entender por que essas criaturas desenvolveram, em primeiro lugar, essas características, a evolução ajuda a entender bastante, ajuda a entender por que a gente se organizou em grupos. Convenhamos que sozinho a gente não vale muita coisa, nós não temos garras nem dentes dos mais assustadores. A gente realmente conseguiu chegar até aqui porque a gente descobriu como se organizar. E para se organizar, a gente precisou não só evoluir o nosso corpo, o nosso cérebro, mas também criar cultura, criar valores. E tudo isso faz muito mais sentido quando a gente vê por uma ótica evolutiva, uma ótica darwinista. O que é legal desse livro, o macaco que entendeu o universo, é que ele é justamente uma obra de divulgação. O que quer dizer que ele é bastante acessível, o texto é bastante divertido. Para vocês terem uma ideia, o texto começa imaginando um alienígena de uma civilização avançadíssima que chega aqui e começa a relatar o que ele vê. Ele começa a ver a nossa espécie, bastante populosa, bastante bem-sucedida pelo visto, e ele começa a relatar, olha, esses caras são estranhos, aparentemente tem dois tipos básicos, de vez em quando parece que surge um pequenininho, uma versão menorzinha, essa versão menorzinha cresce. Curiosamente, essas criaturas têm um carinho extraordinário e cuidam muito dessa versão em miniatura, mas ao mesmo tempo elas também colaboram com outras criaturas que elas não conhecem, mas de vez em quando elas fazem guerras também, então essa perspectiva, a gente conseguir se olhar com os olhos de um alienígena é divertidíssimo. E ele, de uma maneira muito didática, ele vai conduzindo a gente passo a passo, já que a gente está falando de evolução aqui, no entendimento das noções básicas do nosso comportamento, dos mistérios que, de repente, ainda estão por aí. O livro é delicioso, mas ele fica ainda melhor no final, isso não é um spoiler, é que simplesmente no final, depois ele tentar explicar, do ponto de vista biológico, como que as nossas características humanas, inclusive as nossas características problemáticas, a questão da gente ter inseguranças, da gente ter medo, da gente não saber lidar com o futuro, da questão da gente ser influenciável, da questão da gente se preocupar demais com a nossa reputação, vários dos dilemas e estresses da nossa vida moderna estão ali. Tanto que uma das colocações que eu achei mais divertidas é considerar que a gente, na verdade, é um Yanomami soltado no centro de Manhattan. Do ponto de vista biológico, cerebral, até mesmo afetivo, o nosso equipamento é o mesmo desde a selva. Isso explica por que que no mundo moderno, que a gente mesmo criou, tem tantos descompassos, por que a gente perde o pé, por que a gente se estressa, por que a gente se deprime, por que a gente é infeliz. É isso, não deu tempo ainda do bicho conseguir incorporar algumas coisas que a gente incorporou para um outro cenário, um cenário de abundância da selva, um cenário de tribo, não para sete bilhões de pessoas destruindo um planeta. Mas ele não para por aí, ele assume que a gente não é meramente uma criatura biológica, mas ele vai para a questão da cultura. Nós inventamos a cultura, não só nós, várias outras criaturas têm cultura, a orca transmite para os filhotes o seu conhecimento, o chimpanzé ensina, passarinhos aprendem como cantar. Ok, mas a cultura humana, ela vai para um outro patamar e é isso que nos define. E a cultura humana, ela pode ser vista também como uma coisa, digamos, quase que num universo paralelo, e para isso ele recorre a uma noção, que é a noção do meme. Quando a gente fala de evolução, a gente fala da evolução dos genes, tem até a noção do gene egoísta, do Richard Dawkins, e fala do Richard Dawkins, o Richard Dawkins também vem com a noção de meme, que as ideias, na verdade, elas se perpetuam no tempo, elas se reproduzem, tem uma seleção natural aí das ideias, que embora elas não sejam biológicas, elas não são feitas de DNA, as ideias estão só aqui na nossa cachola, elas também têm um processo de evolução muito interessante, muito parecido com o biológico, mas ao mesmo tempo diferente. E essa diferença até explica, ou pelo menos me ajudou a me conformar com a ideia de que algumas ideias, mesmo que elas sejam nocivas a nós mesmos, elas conseguem se multiplicar com uma facilidade extraordinária. Na verdade, uma ideia bem-sucedida não é uma ideia que nos ajuda, é uma ideia que se ajuda a se multiplicar. Isso talvez explique por que que tantas lendas urbanas e desinformações, e negacionismo, elas estão sabendo como nunca explorar as nossas fragilidades. Pois bem, está aqui um livro, se você estiver interessado em fazer um completo reset, assim, resetar tudo o que você imaginava ou pensava que sabia sobre a natureza humana, sobre aquilo que a gente é capaz, sobre os nossos desafios, inclusive para entender um pouco melhor o mundo das ideias, da cultura, da desinformação, das redes sociais, inclusive, eu acho que você vai gostar de ler O Macaco Que Entendeu o Universo do Steve Stewart Williams. Não é a primeira vez que eu falo de psicologia evolutiva, não é a primeira vez que eu falo de evolução, não é a primeira vez que eu chamo a atenção de todos vocês para o fato de que nós somos criaturas sociais, é que pelo menos para mim, que estou aqui correndo atrás do prejuízo, tentando justamente evoluir as minhas próprias custas, eu acho que está mais do que na hora da gente aposentar algumas ideias, que mesmo que elas sejam muito boas na hora de se reproduzir, que elas criem, inclusive, máquinas de perpetuação de ideias arcaicas, que elas criem, inclusive, mecanismos de perpetuação de ideias errôneas, que apesar de tudo isso, acho que a gente talvez consiga recetar, fazer um pouco tábula rasa e começar a enxergar com a justiça e com a admiração e com o que esse mundo merece, o quanto a diversidade, a fecundidade, a experimentação, o quanto isso nos trouxe até aqui e pode nos levar mais adiante. Caríssimos, raríssimos, fica aqui a dica, então, o macaco que entendeu o universo, ti, esse macaco aqui acabou de fazer uma besteira. Um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Leia Vale a Pena. Tchau.